Minhas amigas e meus amigos, no último domingo, o povo brasileiro, mais uma vez, deu uma extraordinária demonstração dos iguais da nossa democracia. Mais de 106 milhões de eleitoras foram às urnas, em um ambiente de tranquilidade e entendimento, mas também de paixão e entusiasmo, por não haver uma grandiosa certa democrática em todo o Brasil. Estamos todos de parabéns. Como presidente da República, quero dividir com vocês o meu sentimento. Estou muito orgulhoso do nosso povo e do nosso país. Quero dar também os parabéns à justiça eleitoral, que dirigiu com equilíbrio e competência a disputa. Hora depois de encerrar o pleito, graças ao sistema eletrônico de votação e apuração, já conheciamos os resultados. Minhas amigas e meus amigos, a festa democrática de domingo foi o coroamento de um processo eleitoral, que mobilizou o país durante meses, no qual foram escolhidos não só a nova presidente, como também governadores, senadores, deputados estaduais, federais e distritais. Esse processo foi realizado sob um signo da liberdade. O povo pôde escolher seus dirigentes e representantes livremente. Também livremente, partidos e candidatos puderam expressar suas opiniões, defender suas ideias e criticar as propostas dos seus adversários. Foi assim. Em meio a um amplo debate nas ruas, no trabalho, nas escolas, no rádio, na televisão e na internet, que cada cidadão e cada cidadã, sem qualquer tipo de equação, poda avaliar candidatos e projetos, firmar convicções e amadurecer os seus votos. Nas ruas, falam todo. Falam com voz clara. Falam com convicção. Agora, cabe a todos respeitar suas vontades. Os escolhidos para governar devem ter a liberdade para organizar suas equipes e colocar em prática suas propostas, de modo a honrar os compromissos assumidos pela sociedade. Já aqueles a quem o povo colocou na oposição, devem ter a liberdade de criticar e apontar os erros dos governantes para o que possam em eleições futuras se constituir como ordenativa. Passadas as eleições, quando é compreensível que o calor da disputa gera o conflito mais duro. É importante que o governo e o condição, se abrem mão de suas opiniões, respeite-se nutramente, devirem de forma madura e civilizada. Como todos sabemos, o Brasil vive hoje um momento mágico de crescimento econômico, inclusão social, forte geração de emprego, distribuição de renda e redução da desigualdade regionais. Estou convencido de que nos próximos anos o Brasil poderá consolidá-lo como uma terra de oportunidades e de prosperidade, transformando-se em uma nação desenvolvida. Avançaremos mais rápido nessa direção se soubermos qualificar o debate político. Minhas amigas e meus amigos, quero dar-os parabéns à companheira Guilherme José. Para mim, primeiro trabalhador eleito presidente da República, será motivo de grande satisfação transmitir a faixa presidencial no próximo dia, 1º de janeiro, a primeira mulher eleita presidente da República. Tenho perfeita consciência do imenso simbolismo desse ato. Ele proclamará ao mundo inteiro e a nós mesmos que somos um país-constituições consolidadas, capazes de absorver mudanças e progressos. E que somos também um país que aprendeu a duras penas, que não há preconceito, por mais forte que seja, que não possa ser vencido e superado pela penacidade do povo. Simbolicamente, estaremos proclamando ainda que ninguém é melhor do que ninguém. Não importam as diferenças de origem social, de sexo, de sotaque ou de fortuna, somos todos brasileiros. E todos devem ter oportunidades iguais, o direito a sonhar com dias melhores e o apoio para melhorar a sua vida e a distância da família. Boa noite.